Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também, também. E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash. E rapaziada, no vídeo de hoje, galera, trazendo pra vocês o presente. Por quê? É o meu aniversário, quem ganha presente é você. Mais um vídeo de nostalgia, galera. Isso mesmo, estou fazendo aniversário hoje. Se quiser desejar os parabéns, já deixa nos comentários aí, mano. Que eu vou estar fazendo questão de lei e dar o coraçãozinho de vocês, beleza? Rapaziada, trazendo uma nostalgia mais uma vez pra gente aí. Trazendo aquela série de usando decks antigos pra ver se funciona na atualidade. Hoje com um deck que o Atim foi campeão aí da Crown Championship Latam. Quando ele se tornou campeão aí jogando contra o Adrian Piedra. Ele jogou mais de um deck, só que ele jogou com esse deck repetidamente duas vezes aí. E ganhou com as duas vezes que ele jogou. E se tornou campeão, como tá aparecendo pra vocês aí. Esse momento que o Atim é campeão da Crown Championship. Beleza, então vamos pra partida. Deixe seu like, se inscreve no canal que tá tendo vídeo todos os dias. E agora sim, vamos pra ele. Bom, rapaziada. Se tem um presente que você pode me dar hoje aí é colocar o código na loja Artube, galera. Você vai estar apoiando o canal, dando aquela força aí pra gente. E conseguindo aí bater o recorde de troféu da temporada. Porque com o código Artube você vai bater o recorde de troféu. Galera, o deck aqui que o Atim utilizou nessa final duas vezes e que ele ganhou por duas vezes foi esse deck aqui de 3 Mosqueteira e Bruja Sombria. E todos os vídeos que eu trago decks antigos pra atualidade é exatamente saber, mano. Será que ainda tá forte? Será que ainda funciona? Vamos ver isso. Vamos lá então, galera. Primeira partida jogando com esse deckzão aí do Atim. Vamos ver se funciona na atualidade. Estamos aqui na faixa de 6.300 troféu. Vamos ver o que vai rolar, mano. Pegamos o Kinderinho. Já começando com o Minderinho aí. E de momento aí, mano, o que me interessou mais nesse deck dele foi exatamente o fato de a Bruxa Sombria estar utilizável, né? Junto a outros decks também. Eu não tinha muito o que fazer enquanto esse balão, né? Então eu coloquei ali tudo junto. Vamos ver como é que ele vai defender isso aí. Tá, ele tem Bárbaros. Ele provavelmente tem Lava Round, né? Provavelmente, né? Então vamos colocar já um tronquinho. Beleza. Acredito que seja um deck de Lava sim, mano. O grande problema aqui de ser um deck de Lava é o fato da gente... Se ele tiver uma Fire aí, alguma coisa do tipo, a gente se complica bastante. Beleza. Vamos colocar um Espírito por aqui. Já vamos colocar a Bruxa Sombria bem aqui de trás pra ele conseguir fazer uma Amorcegada. Fazer aquela boa, né? Vou colocar isso aqui. Não entendi muito bem esse... Mineiro ali meio perdido. Cara, como ele gastou bastante Elixir, eu vou fazer pressão de Arete desse lado. Beleza. Só o tronquinho. Ele gastou muito Elixir, ele gastou a Flecha ali agora. Se ele jogar mais uma vez esse Lava dele, a gente vai conseguir colocar uma bandida fazendo pressão de novo. Na real, já vou até fazer essa pressão porque eu quero colocar um coletor de Elixir em campo, mas eu preciso ajeitar o meu ciclo. Olha, ele ignorou completamente. Beleza. Vou colocar um coletor desse lado aqui. Como eu sei que ele tem a Flecha e tem o Zap também, eu tenho que ficar de olho nisso aí. Provavelmente ele vai vir atacar com tudo aí. Com o balão, tudo que ele tem direito, né? Beleza. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Beleza, beleza. Ele está vindo com tudo. Eu não entendi muito bem o porquê. Beleza. A gente está indo com o Ariete de Batalha lá. Vamos pressionar ali com o Tronco. Como ele vai dar o Lava agora? Sabia, eu prediquei esse Lava dele. A bandida bate e GG levamos a partida para casa. Mano, o cara era só defender. Ele não precisava atacar desse jeito. Ele achou que ganharia da gente de três coroas logo de cara. O crucial é que ele não quis se defender. Ele só quis atacar, atacar, atacar. O Clash está fácil desse jeito. E não foi fácil não, mano. Primeira vitória para a gente. Eu achei que eu ia perder. Vamos para a segunda, então, galera. Segunda partidinha desse vídeo aí com o deck do Atin. Foi o campeão. E já começamos aqui de maneira interessante, galera. Temos aí o coletor logo de segunda carta. Então vamos ver se ele vai jogar alguma coisa. Porque a gente já consegue, de repente, colocar um coletor em campo, né? Já dando esse espírito de gelo aí. Beleza, ele não fez nada. Então vamos colocar só a bandida aqui para tentar, né? Já deixar... Hum, ele tem... Interessante, galera. Ó, fiquem ligados nessa partida. Ele tem aí um relâmpago. Acabou levando o nosso coletor. Vamos adiantar uma bandida desse lado aqui. E vamos ver qual é. Na real, era para eu estar colocando os três mosqueteiras. Só que eu vou tentar fazer isso. Beleza, beleza. Vamos colocar as três mosqueteiras aqui, então, de uma vez. Ele deu uma liqueada ali. Então a gente acabou pegando uma vantagenzinha no Elixir. Interessante, por sinal. Vou colocar um coletor. Um coletor não. Um ariete de batalha. Só para a gente ganhar tempo com essas três mosqueteiras. Seria agora, se a gente já levasse ou o golem dele. Ou... Vamos puxar aqui, ó. Para o lado de cá. Beleza. E depois eu trago de volta. Essa é a ideia. Tá, beleza. Conseguimos fazer a defesa ali final. Não tomamos nenhum dano. E por enquanto, tudo tranquilo. Se ele jogar um gole novamente... Eu vou ter que dar uma beitada nesse relâmpago dele. Não posso deixar ali... Hum, ele tem coletor. Eu vou dar o meu também. Não vou demorar muito, senão ele já vai ter seis de Elixir. Vai conseguir tirar meu coletor de campo. Exatamente o que ele fez. Então eu vou pressionar. Só para a gente... Ver se tira um dano ali. O problema é que ele já ativou a torre, né? Eu preciso dar dano ali também, naquela torre. Deixa eu fazer um beitzinho para ele meio que não entender muito o que eu estou fazendo. Beleza. Avancei logo as três mosquete para correr contra o tempo desse relâmpago dele. Beleza. 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 Conseguimos defender. Eu vou forçar porque eu acho que ele vai tentar a defesa. Tá. Consegui. Tá. Ele não tentou a defesa. São 15 segundos apenas para a gente segurar isso aí. Certo. Vou colocar um coletor aqui para ver se a gente segura. E não toma dano. Beleza. Uma bandida aqui. E GG. Partida para a gente. Levamos aí contra um deck de golem. Conseguimos a vitória aí na pressão e na raça. Deu bom para a gente. Bom. Deck do Atinha aí, campeão. Por enquanto está dando bom para a gente. Por enquanto até o momento deu bom. Vamos lá então, galera. Vamos lá para a próxima então. Vamos lá tentar esses seis e quatrocentos aí. Pode ser que a gente pegue. Vai depender muito da quantidade de troféu se a gente ganhar. Mas se a gente não ganhar, está de boa também. Vamos que vamos. Mr. Alali é o nome da fera. Vou ficar esperando. Vou aguardar. Vamos dar só um tronquinho aqui. Beleza. Na mesma hora que ele deu o Mega Serve. Então eu não comi tanto elixir assim. Vamos colocar um espírito por aqui e ver qual é. Hum. Beleza. Ele colocou ali um gigante elétrico. Vou colocar um... Hum. Não, 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 não. Beleza. 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 Como ele gastou também. Ele gastou barril de bárbaro. Ele gastou tornado. Tá. As três mosquiteiras vão fazer na boa. Pronto. Um timezinho. Bom também demais. E a torre vai pra gente. Beleza. Ele até, mano. Ele até estava mandando bem. Fazendo aquela jogada ali de tornado. Só que isso se ele não tivesse gastado barril de bárbaro também, né. Aí ele conseguiria ter elixir. Como ele gastou barril de bárbaro. Gastou mega servo. Ali muito na loucura. Ele não teve elixir pra fazer muita coisa. Coloquei um coletor aí meio suspeito. Vamos ficar de olho e ver qual é. Pode ser que ele ataque novamente. Exatamente o que ele faz, né. Vamos colocar uma bruxa sombria direto nessas arqueirinhas aqui. Beleza. Imaginei que ele fosse dar esse tornado igual. Mas ele acabou errando, inclusive, esse tornado dele. Beleza. A gente consegue mais um daninho ali. Isso é bom. Tá. Conseguimos um dano a mais ali. Isso foi bem bom, né. Agora eu já vou dar um coletor aqui. Ao mesmo tempo que eu vou pressionar com o bandida lá pra conseguir mais dano. Eu vou pressionar pra ele não ter... Pelo menos ele não ter, tipo, tornado, tudo que tem direito, né. Beleza. Ótima defesa que a gente acabou fazendo. Vou colocar o coletor junto porque ele pode... Hum... Ele tinha isso aí, né. Tá. Como faltam poucos segundos, eu tenho que fazer pressão. Beleza. É só fazer uma pressãozinha aqui que a gente vai ganhar esse jogo. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Bruxa Sombria tá ali. Dá um tronquinho. E GG, partida pra gente. Conseguimos mais um jogo. Eu coloquei... Eu achando que ele tinha relâmpago, mano. Então, eu coloquei esses dois coletores junto porque ele teria que dar um relâmpago na outra torre pra conseguir levar ela. E aí ele não daria nos coletores. Se eu coloco ali meio que perto, ele poderia aproveitar o relâmpago e ter um valor maior. Por isso que eu coloquei exatamente ali os dois coletores juntos pensando no relâmpago. Como era veneno, ele vacilou em não ter usado também durante o jogo. Então, mais uma partida pra gente. Deck que o Atim foi campeão da Kral Championship aí. Deu bom. Funcionou muito forte mesmo aí. Três partidinhas muito boas pra gente. Ficamos a três troféuzinhos pra pegar os seis e quatrocentos, mas não tem problema não. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado mais do vídeo trazendo aí deck de volta de antigamente. E vê se funciona nos dias de hoje. Deixa nos comentários o que você achou desse deck. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Quem não for inscrito, eu fico por aqui. Um abraço a todos. Então, junto!